E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World com o Mirage 2000C. Como eu havia prometido no vídeo anterior, eu vou mostrar aqui o míssil Mastra R550 Magic 2. Um míssil infravermelho usado no Mirage 2000C aqui no DCS World. É aquele micinho vagabundinho que todo mundo conhece, mas que na hora do pega pra capar é a nossa maior arma que temos aqui. No vídeo anterior, nossa senhora, no vídeo anterior eu mostrei o canhão. Agora eu vou mostrar o Mastra R550 aqui. Como vocês podem ver aqui no radar, já temos uma aeronave aqui que vai servir como, vamos dizer assim, tiro o ovo pra nós. Como é nenhuma aeronave de combate, nós poderemos nos aproximar por trás e atirar normalmente. Só isso pra chegar mais próximo ali. Só diminuir a distância do radar aqui. É, eu acho que ele já tá à vista. Mais ou menos aqui. Mas mesmo assim, vamos travar o radar nele aqui, só pra vocês sentirem como é que é a coisa. Sobe a antena, puxa um pouquinho e trava aí de acordo com seus controles. Beleza. Vamos desligar o piloto automático aqui. Tá ali, travadinho. Só esperar nos aproximar ali. Beleza. O armamento é aquela base. Aqui tem de estar no P. Aqui de preferência automático. Desculpa aí. A própria aeronave escolhe de qual lado o míssel vai sair. Master Armand ligado. E aqui selecione o míssel. Prontinho. Selecionado. Opa. A nossa amiguinha ali, ó. Vamos dar um tirinho nele. O nosso sensor já prontinho aqui, ó. Vamos atirar? Foi um. Hehe, coitado. Opa, peraí. Tem um negócio errado aqui. Peraí. Só colocar no automático ali. Opa. Não. Estrava. Agora sim. Foi. Peraí. Não tá travado. Aqui ele tá no radar. Desce. Agora sim. Tá travadinho ali. Agora pode atirar. Ei, professor, hein? Hehe. Agora sim. Agora pega ele. Vamos ver se ele desce. Ih, já destruiu o cara. Aí não teve graça. E, e... Aí, ele já vai pro chão ali. Não teve graça. Olha lá. Vai direto pro chão. Aí não teve graça não. Peraí. Deixa eu ver. Se ele vai dar uma de mala. Se eu atirei. Um cara fez de conta que ia cair e não caiu. É, aquilo ali vai cair. Beleza. Morreu. Peraí, pessoal. Já já eu volto. Deixa eu fazer outro vídeo. Quase é rápido. E aí, pessoal.